O Senado Federal aprovou na noite de ontem o texto base da medida provisória 870 que trata da reforma administrativa e estabelece a redução do número de ministérios de 29 para 22. Após a aprovação do texto principal, os senadores decidiram manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, com o Ministério da Economia e confirmou a retirada do órgão das mãos do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como o texto aprovado na Câmara dos Deputados determinou que o COAF deve ser mantido na economia, qualquer mudança deveria ser novamente analisada pelos deputados antes de seguir para a sanção presidencial. Como dito no programa de ontem, Bolsonaro chegou a enviar uma carta de apelo ao Senado em defesa da aprovação da reforma administrativa, do modo como ela chegou à Casa Legislativa para evitar que a MP voltasse à Câmara e, portanto, perdesse a validade. Abro esse bloco com você, Carlos Andreasa. Olha, uma manifestação madura, é preciso elogiar, da relação entre executivo e legislativo. Teve toda a conflagração relativa ao COAF, uma briga francamente inacreditável, porque, enfim, se trata de um órgão de Estado que não pode ser melhor trabalhado por alguém, porque um órgão de Estado não é algo pessoal, é impessoal. E permanece no governo, como disse o presidente da República, saiu do Moro, onde estava excepcionalmente, porque historicamente pertence ao Ministério da Fazenda, agora da Economia. Perdeu-se um tempo tremendo com essa discussão, negligenciando outras pautas importantes do Congresso Federal. Já falei aqui da medida provisória do saneamento, mas havia outras. O governo está com a corda no pescoço, em função também da sua pouca agilidade política. E, no Senado, a coisa correu bem, respeitado o texto definido pela Câmara, a partir daquela carta, daquele documento mandado pelo presidente, entre outros, assinado pelo presidente. Com uma mensagem clara, mostrando qual é o interesse do governo, contrariando a voz das ruas, que tentava se colocar no Senado, o Major Olímpio tentou reverter a coisa, ecoando o que veio das ruas mesmo, mas o presidente não. Olha, é isso aí, o que importa passou, nós mantivemos os 22 ministérios, o risco de caducar e nós voltarmos aos 29 do Temer era muito grande, de modo que ele até deu um número, 95% da coisa prosperou. Vamos acatar o que foi decidido pela Câmara, isso é equilíbrio entre poderes, de modo que o presidente vai sancionar e bola pra frente. Está aí um bom exemplo do que seja atividade política. Isto é atividade política. Quer ver? A carta do presidente, enviada ontem ao Senado, pessoal, é articulação política. É boa articulação política. É mensagem clara. Não tem armadilha. Não estica pra depois soltar num arma para aqueles de quem precisa. Não criminaliza atividade política. Não. É isso que nós queremos, precisamos de vocês e vamos em frente. O Brasil, eu tenho falado aqui muito sobre isso, né? E desculpa, não é pra irritar as pessoas, é uma leitura. O governo tem uma vocação para a imprevisibilidade, né? Pra instabilidade. Quando a gente identifica um cenário planificado, um papo reto, claro, transparente, facilmente codificável, sem desvios, sem sombras, é pra se aplaudir. O caminho é esse. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está de parabéns. Acertou. Maturidade que prospere assim. Diga lá, Vera Magalhães. Bom, a gente pode, a gente vai lançar aqui no 3 em 1 um carimbo, CQD, como queríamos demonstrar, quando as coisas se desenharem depois como a gente desenha antes pro nosso ouvinte internauta que quer ouvir. Então eu não vou me ater muito ao que aconteceu com essa MP880, porque ela é bem emblemática das coisas que a gente vem apontando aqui. Quero destacar dois aspectos. Um que tem sido bastante frisado pelas pessoas que falam comigo nas redes sociais e que eu acho importante a gente destacar. Ah, mas a Câmara ficou cento e tantos dias com essa MP e o Senado tem de resolver em nove. Realmente isso é uma querela antiga entre a Câmara e o Senado. Os senadores se ressentem do fato de que as MPs ficam a vida toda na Câmara e depois eles tendem a analisá-las a toque de caixa. Já sugeriram até, e já foi discutido lá atrás, um rodízio de ingresso das medidas provisórias. Uma entraria pela Câmara, outra entraria pelo Senado e depois eles trocariam. Isso não prosperou porque a própria Constituição define o Senado como casa revisora. Então não é possível fazer esse rodízio das medidas provisórias. Já se pensou também em estabelecer um tempo limite para a Câmara e depois para o Senado, para que a Câmara não gaste o tempo inteiro que a MP tem. Isso eu acho mais razoável e eu acho que sim, dever-se ir e investir numa possibilidade de que a Câmara tivesse um tempo para usar metade do tempo total em que a MP tem que ser votada e depois o Senado tenha mais tempo para analisá-la porque eu acho realmente que está desequilibrada essa coisa. E a segunda é sobre essa fantasia que está percorrendo as redes sociais, justamente para não deixar frustrados aqueles que saíram de cartaz em punho no domingo, de que o Bolsonaro pode, por decreto, voltar o COAF para o Moro. Gente, esquece isso. Faz o que o presidente pediu na carta, faz o que o Moro pediu na carta e o Paulo Guedes e parte para outra. Parte para outra pauta. Por quê? Porque seria aí sim uma afronta total do presidente, não só aos deputados, mas aos próprios senadores que ele enquadrou com a carta, se ele vai lá por decreto e decide um outro negócio. Não funciona dessa maneira. Não é pegadinha do malandro a relação entre executivo e legislativo. Não pode ser. Não pode ser assim infantilizada. As pessoas acham que os artifícios que elas veem nas novelas da Globo, porque não é nem no seriado, os seriados são mais sofisticados, podem valer para a relação entre poderes. Não pode. Não é assim que se brinca. Mesmo porque você restabelecer por decreto aquilo que você fez por medida provisória, também daria margem a vários questionamentos jurídicos. Então o melhor é, deixa o COAF voltar para o Paulo Guedes. Tenho certeza que ele não vai cometer nenhuma improbidade lá, não vai fazer nada de errado, vai fazer tudo certinho. E daqui a um ano, se se chegar à conclusão que para o melhor andamento da pauta do Sérgio Moro, o COAF é imprescindível, aí sim o presidente volta a submeter ao Congresso essa ideia com números, com dados, e aí sim, talvez com uma base aliada já composta, que lhe permita aprovar isso sem tanto solavanco. Vamos lá, Alexandre, e você? Bom, não é o Armagedon, né? Nós avisamos aqui, falamos repetidas vezes, terminou a história com o final feliz, está tudo certo, o COAF está onde sempre esteve, praticamente desde a sua criação. É bom lembrar também, e é um ponto interessante, Bom, primeiro, essa discussão toda foi boa para o brasileiro descobrir o COAF, né? Gente que nunca tinha ouvido falar em COAF, já estava indo para as ruas gritar COAF, enfim. Então pelo menos o brasileiro começou a entender que existe um COAF, existe um sistema de controle de movimentações financeiras atípicas e suspeitas, e que podem levar à conclusão de que há lavagem de dinheiro, algum tipo de crime financeiro. Mas foi feito todo um terrorismo em cima desse assunto, onde muita gente foi induzida a acreditar que o mundo ia acabar, que ia cair meteoro do céu, se o COAF não estivesse no Ministério da Justiça. Ele está no Ministério da Economia. Eu, claro, se o governo achasse como acha que deveria estar com o Moro, acho que provavelmente poderia ter tido uma negociação melhor em cima disso. De qualquer jeito, há argumentos muito sólidos e respeitáveis de todos os lados dessa discussão, e os argumentos que defendem que o COAF esteja sob o Ministério da Economia, são bastante razoáveis também, e não a ponto de gerar ou justificar ou merecer muito da gritaria que aconteceu. Agora, é interessante também lembrar, porque governos mudam, ministros mudam. Então essa história também que há o COAF do Moro, mas o Moro passa, o COAF fica. Quer dizer, as coisas mudam. É bom lembrar que quando o COAF nasceu no governo Fernando Henrique Cardoso, lá em 1998, o ministro da Justiça era o Renan Calheiros. Então, hoje é o Sérgio Moro, mas já foi o Renan Calheiros, já foi o Márcio Tomás Baixo, já foi o Cardozão. Essas pastas vão mudando, entra gente, sai gente. Então, o importante é que seja um órgão de Estado bem estruturado, que tenha recursos e condições de trabalhar, liberdade para trabalhar. O ministro Paulo Guedes já deixou claro que a estrutura desenhada e solicitada pelo ministro Sérgio Moro vai ser mantida. Então, muita gritaria, mas lembrando o Bardo, muito barulho por nada.